Fala, assombrados! Eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago mais uma listagem para vocês. Nós vamos falar aqui cinco incidentes misteriosos envolvendo a Estação Espacial Internacional. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, a ISS ou Estação Espacial Internacional já foi muito citada tanto lá no blog assombrado quando não existia o canal, botava muita postagem lá sobre a ISS, de coisas captadas pelas câmeras ali, ovnis e tal. E também aqui no canal no YouTube, em minutos, em notícias assombradas. Apesar de ela ter contribuído de forma sensacional para o progresso científico, a ISS também é muito conhecida na teoria da conspiração, dizendo que ela sempre consegue captar ovnis e tudo mais, que a NASA corta as transmissões. Então o Rusmele pegou ali um texto e me mandou sobre incidentes misteriosos sobre a ISS. Eu resolvi compilar aqui e trazer esses cinco fatos misteriosos que eu selecionei para vocês. Então vamos começar logo essa listagem aqui, mas dessa vez nós vamos começar realmente do início, porque antes de eu mostrar os cinco incidentes misteriosos, eu vou falar rapidamente da ISS, para quem não sabe, não está muito por dentro. Rápida introdução sobre a Estação Espacial Internacional, ou ISS. Assombrados, a primeira coisa é que quando eu falar ISS, eu estou me referindo aqui à Estação Espacial Internacional, é ISS por causa da nomenclatura inglesa. E é um projeto conjunto da NASA, a Agência Espacial Americana, da Agência Espacial Canadense, da Agência Espacial Europeia, a ESA, da Agência Espacial Japonesa, a Jaxa, e da Agência Espacial Russa. A Rússia chama Roscosmos. A montagem orbital da Estação Espacial Internacional teve início em 1988 e foi finalizada oficialmente em 8 de junho de 2011. Ela tem 110 metros de diâmetro e pode ser vista a olho nu da Terra, sem auxílio de qualquer equipamento astronômico, dependendo do horário da passagem e também de onde você está. Numa grande cidade você não vai enxergar nada. Ela voa 400 quilômetros de altitude e a velocidade média dela é 28.800 quilômetros por hora. A bichinha vai rápida, tanto que ela dá uma volta completa ao redor da Terra a cada 90 minutos. Fica astronautas lá dentro realizando experimentos científicos. E ela precisa ser constantemente o quê? Reabastecida com mantimentos, trazer o lixo, levar novos astronautas, trazer os que estavam lá. Então é durante essas missões e tudo que eventos misteriosos ocorrem. Agora que você já sabe aí o que é a ISS, onde ela está, está acima de nós lá, girando loucamente ao redor do planeta, Vamos conhecer aqui esses cinco incidentes? Vamos começar aqui com o cálculo, vamos começar com o incidente STS-114 Boomerang. Lá no ano de 2005 aconteceu uma missão, nomeada de STS-114, que foi levada ali a bordo do ônibus espacial, né? Hoje não tem mais ônibus espacial. O Discovery, dois anos antes, tinha ocorrido o desastre com o Columbia, a tripulação inteira faleceu. Foi aumentado o nível de segurança e tudo mais. Então, foi levada essa missão ali no ano de 2005. E quando ela se aproximou da ISS, uma das funções era tirar fotos da estação espacial para ver se ela necessitava de algum reparo. E ao analisar essas fotos, foi verificado que ela precisava de alguns reparos. Então, um astronauta aqui, o Steve Robson, foi lá se aventurar no espaço para realizar esses reparos. E tudo foi filmado. E durante essa filmagem, algo muito estranho aconteceu. Vocês estão vendo aí na tela imagens feitas ali, 2005. E nós vemos um misterioso objeto branco que vai e volta. Por isso que tem o nome de Boomerang. Ele vai, depois muda de direção e volta. A NASA, depois de investigar essas imagens, disse que isto é detrito espacial, galera. Mas muita gente rejeita o que a NASA disse aí, né? Pra você, você acha que é detrito ou é alguma coisa aí que a gente ainda não conhece? A NASA, depois de investigar essas imagens, dizem que a gente ainda não conhece. A experiência dos gêmeos. Essa aqui, quem acompanha o canal ou quem aí viu as notícias no ano passado, saiu em tudo quanto é lugar sobre essa experiência dos gêmeos, do cara que mudou 7% do DNA e tudo mais. Deixa eu só falar do início aqui. Nós vamos falar aqui do astronauta Scott Kelly, que tem um irmão chamado Mark. O Scott Kelly foi enviado para o espaço e ficou um ano lá dentro da ISS. E voltou para a Terra em março de 2016. A NASA, ela escolheu esse astronauta para fazer isso porque ele tem um irmão gêmeo, como eu disse, o Mark. Então eles queriam comparar como que ia reagir o organismo, o ser humano, ficar tanto tempo lá, um ano no espaço, sem gravidade, para poder comparar com uma pessoa que ficou aqui na Terra, no planetinha Terra. Isso daí também tem a ver com a missão espacial para Marte, né? Que é um voo aí com duração de meses. Como é que vai ficar o corpo humano durante esse período. E quando fizeram o estudo, que aliás esse estudo aí reuniu 10 pesquisadores de diversos países, foi divulgado amplamente pela ciência que o DNA do astronauta que estava no espaço, o Scott Kelly, tinha mudado 7% em relação ao do seu irmão. O astronauta aí, o Scott, até tweetou, falando caramba, eu não posso mais chamar meu irmão de irmão gêmeo, porque eu, mudou 7% do meu DNA. Só que, essa informação não está completamente certa, ela está errada. O que mudou 7% foi a expressão gênica, não o DNA em si. O nosso código genético está ali no DNA, né? Em todas as nossas células, só nas remassas ali que não. E quando ele precisa expressar um gene, uma proteína, alguma coisa ali, vai lá, o RNA já é um processo biológico diferenciado. Não vou explicar isso aqui. Mas a expressão gênica foi que mudou do astronauta, que foi para o espaço do que ficou aqui. Aliás, isso é até comum em mergulhadores, que fazem mergulhos extremos, e também alguns escaladores. É comum até acontecer isso, não é uma novidade. Vamos dizer assim, mudança da expressão gênica. Mas foi amplamente comentada essa notícia aí, de que mudou o DNA do cara lá, 7%. Por isso que eu selecionei aqui, para trazer para vocês. E aqui vamos falar agora de organismos vivos encontrados na parte externa da ISS. Assombrados, ano de 2014, astronautas russos fizeram uma caminhada ali na parte externa da ISS, e coletaram ali com cotonetes, ou outro instrumento, amostras. E quando analisaram essas amostras, tinham o quê? Algas. Peraí, esponautas. Como que vai ter alga lá no espaço? Lembrando que ela está em 400 quilômetros de altura, a ISS. A vida está aqui no nosso planetinha Terra. Será que a vida veio, então, do outro lugar, do universo, do sistema solar? E aí bateu ali, né? A panspermia até essa, o pessoal que defende, que a vida veio a bordo de um meteoro aqui, que se chocou com o nosso planeta, um asteroide, e aí trouxe essa bactéria, ou outro micro-organismo, que acabou aí se evoluindo, né? Até chegar na gente. E a panspermia é essa. Será que poderia ser uma prova de panspermia? É o seguinte. A alga, eles viram que estava lá, não ficava próximo de nenhum centro de lançamento que manda aí os foguetes, essas coisas, para a ISS. Então, outro mistério. Aí o que eles acreditam? Que essas algas são trazidas por fortes correntes atmosféricas. O vento aqui do planeta Terra acaba levando essas bactérias para o espaço, essas algas, desculpa, e aí, de alguma forma, elas foram parar lá na parte externa da ISS. Em dezembro do ano passado, em 2017, eu fiz um minuto assombrado até, falando que, novamente, os russos, um astronauta lá, deu uma entrevista para a agência TAS, lá da Rússia, dizendo que eles, novamente, coletaram ali com cotonetes na parte externa da ISS substâncias, né? E, quando analisadas aqui, revelaram bactérias. Aí, ele foi sugerida a hipótese da panspermia, a vida que veio do espaço. Mas, novamente, eles explicaram que não. Ele já tinha sido encontrado, micro-organismos vivos aí na parte exterior da ISS e que era do nosso próprio planetinha Terra, essas bactérias, que ou foram eliminadas pelo sistema ali que leva para o espaço, tira ali alguma coisa da ISS, ou, de alguma forma, chegaram lá como o vento também, que é as algas. Você concorda com essa explicação assombrada? Que não veio do espaço externo, essas algas ou essas bactérias, e pararam ali, mas sim saiu do nosso planeta, que é um planeta grande, né? Um planeta gigantesco, com um diâmetro imenso. E aí, foi acertar bem lá na ISS, bem no momento que ela passou. Bem, é isso que eles estão alegando. Vamos continuar aqui nossa listagem. Vamos falar agora dos OVNIs gravados pela ISS. Seguinte, galera, a ISS tem câmeras instaladas ao redor dela, em alta definição até, e você pode assistir essas câmeras, você, ao vivo, tá? Na sua casa. Tem ali como se você assistisse o YouTube. O pessoal ali já foi visto milhões de vezes, tá? E aí, tem gente que fica o dia inteiro olhando aquilo e procurando ali para ver se consegue ver algo. E tem dezenas de vídeos na internet de coisas estranhas capturadas pelas câmeras da ISS. E eu vou trazer aqui para vocês três desses vídeos somente, tá? Aliás, no início, eu até pensei em fazer essa listagem aqui com cinco vídeos sobre objetos estranhos, filmados pelas câmeras lá da ISS. Mas eu falei, ah, eu faço isso virar um tópico, deixar mais completo, mais trabalhadinho o material. Então, eu vou trazer três aqui para vocês que são muito interessantes. Vamos começar assistindo esse daqui. Esse é o conhecido como Artefato Millennium Falcon. Foi gravado lá em abril de 2016, quando eu estava vendo ali um rapaz lá da Inglaterra a transmissão no seu celular da ISS. Quando ele ficou incrédulo quando viu isso daí, uma espaçonave aí de metal, como que ia aparecer e de repente desaparecer. O objeto ficou cerca de dois minutos e tinha um brilho azul sobre ele. É uma imagem realmente bem estranha, tá? Artefato Millennium Falcon Essa outra filmagem já é conhecida como Portal Dimensional. E a gente vê aí um objeto que vai se aproximando da ISS, tá aí no canto superior direito, e de repente some. Será que é um Omni? Será que é um Portal Dimensional? o que será que é isso aí, Assombrados? Já esse vídeo é conhecido como OVNI de Diversas Luzes. Mostra aí o que seria uma nave com múltiplas luzes, que fez uma visitinha na ISS, tudo também registrado aí, passou ao vivo, aliás, Assombrados. O que acontece muitas vezes é que a transmissão é cortada, sabe? Tá passando ao vivo, de repente corta. Então isso aumenta mais a especulação aí de que a NASA detectou que passou alguma coisa estranha lá e ela cortou deliberadamente. Na verdade, esses cortes aí, muitos podem ser explicados por causa de posicionamento da nave, por problemas técnicos, ou outras coisas, entendeu? Claro que pode ter um corte, eles mandam a bagaça, se eles quiserem cortar, eles cortam tudo o que eles quiserem. Mas existem problemas de posicionamento, de transferência aí, porque lembra que ela tá girando ao redor do planeta? Então não tá fixo mandando pra um local, precisa toda hora fazer uma triangulação, e às vezes isso faz ocorrer esses cortes abruptos. Mas, pra muita gente, isso daí é simplesmente na tentativa de esconder os OVNIs. Tem dezenas de vídeos desse tipo, tá? Na descrição aqui, eu vou deixar o link pra postagem que vai levar lá pro blog Assombrado. Vai lá embaixo, que tá lá as fontes que eu consultei, tem bastante material pra vocês divertir. Vamos finalizar aqui com uma filmagem muito legal que mostra um astronauta tentando tampar OVNIs com a mão. Dia 25 de fevereiro de 2015. Dois astronautas americanos estão efetuando reparos na parte externa ali da ISS. É o Terry Wirtz e o Barry Wilmore. E o Terry, o primeiro, tem uma GoPro acoplada na traje espacial dele, filmando tudo ali. Uma GoPro a 60 fps, uma qualidade impecável. Ele gravou mais de uma hora ali de duração aqui, eles fizeram todo esse reparo. Foi um reparo aí que eles estavam colocando aí dois adaptadores de ancoragem pra o que fosse acoplar ali na ISS. Era um trabalho realmente muito sério ali. E aí o pessoal do Secure Team 10 olhou essas imagens e viu que seriam dois pontos de luz passando ali ao redor. E de repente a mão do astronauta vai lá e tampa. Vocês estão vendo aí, ó. Os OVNIs passando e o astronauta meio que tampam a lente da câmera pra não ver. Não deu tempo da NASA cortar. Então ele foi lá e botou a mãozona pra ninguém ver aquele objeto voador não identificado. Muitos argumentam que isso daí que tá passando, esses dois pontinhos brancos, são na verdade partículas de gelo. Aliás, se você assistir a filmagem completa de uma hora, você vai ver diversas vezes passando esses pontinhos. É que chamou a atenção da galera que na hora que passa um deles o cara vai lá e põe a mão escondendo. Então, mais um incidente estranho aí envolvendo a ISS. O vídeo que o pessoal do Securteam 10 fez passou dos milhões de visualizações. Muita gente assistiu esse vídeo e é claro que eu falei aqui no canal assombrado. Galera, espero que tenham gostado aí de saber esses incidentes misteriosos envolvendo a ISS. Tem muitos outros, tá? Um dia eu posso fazer uma parte 2 sobre esse material. Tem bastante coisa aí. Mas lembre-se que a ISS fez a ciência avançar com seus milhares de experimentos que já foram realizados ao longo das décadas que ela está orbitando loucamente nosso planeta. Você viu os 5? Coloca aqui nas opiniões qual a sua opinião sobre eles. Os OVNIs ali são OVNIs ou é detrito, partícula de gelo. O cara tampou mesmo ali para não ver o OVNI. Da experiência ali dos gêmeos, dos micro-organismos encontrados fora da ISS. Olha que se isso for realmente meio do espaço, é uma vida fora da Terra, né? Apesar do Sarah Sakani ter feito um vídeo falando de um estudo que a galera usou probabilidades ali na equação do Frank Drake e disse que se existir uma civilização inteligente como a gente, assim, ou mais no espaço, a gente não vai conseguir se comunicar nunca com elas. Então é pra parar de perder tempo de procurar porque é tão proibitiva as distâncias do universo que nunca as ondas vão chegar entre as civilizações. Depois vocês assistam lá o canal Space Today. Assombrados, me passem sugestões de listagens que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Esse é um quadro novo que eu tô trazendo. Eu vou trazer ele sempre de quinta. Esse tá saindo excepcionalmente uma sexta-feira aqui ou no sábado, eu não sei quando eu vou liberar. Mas quinta-feira eu sempre trago. E é um quadro aí, um novo, como eu disse. Eu não me aprofundo em tema específico porque eu faço isso nos especiais que eu solto o domingo. Ok? Então coloque aí nas opiniões o que vocês queriam ver aqui nessa listagem. Ah, eu quero ver cinco filmagens que realmente arrepiam de fantasmas, sei o que. Coloca aí que eu vou lendo e vou selecionando e fazendo material pra vocês, meus amigos. Deixa também aí o joinha. E é isso aí, espero que tenham gostado. Galera, até mais! Assombrados Os relatos nada é a notícia do Maveu Assombrados .com.br Você não se inscreveu